Ô carara, pra que balaca, tá tudo bem, é um flashinho, pensa Oxe que porra é isso, o CD arranhou foi, clica isso aí menino É que a transa dessa bença entrou na minha mente Ela ficou feliz e eu fiquei contente Por cima ela sentava de um jeito gostosinho Sentando a minha bem devagarinho Quica novinha bem devagarinho Por cima essa bença senta de um jeito gostosinho Vai sentar bença bem devagarinho Vai quica a bença bem devagarinho Vamos, vamos, senta e quica a bencita De tanta rebaba senta e quica Ei, batidão estronda, conversa com a gente, faz amizade É que a transa dessa bença entrou na minha mente Ela ficou feliz e eu fiquei contente Por cima ela sentava de um jeito gostosinho Senta novinha bem devagarinho Quica novinha bem devagarinho Por cima essa bença senta de um jeito gostosinho Vai sentar bença bem devagarinho Vai quica a bença bem devagarinho Vai quica a bença bem devagarinho Por cima essa bença bem devagarinho Por cima essa bença senta de um jeito gostosinho Vai sentar bença bem devagarinho Vai quica a bença bem devagarinho Canal brega exclusivo Escreva-se Eu conheci uma novinha Uma novinha Trai que ela é mó charminha Mó charminha Eu viajei no seu estilo Seu estilo Eu viajei no seu jeitinho